Nunca, nunca dos políticos que fazem o negócio acontecer, né velho? Eu costumo dizer que o sistema político dentro de um clube de futebol ele é igual o sistema político da política pública. As eleições nos clubes são feitas pelos conselheiros, eles que votam no presidente. Então, por isso também que tem gente aí de clube grande que não quer que vire a SAF, que não vire... Porque vai acabar a mamata dos conselheiros. Você é a favor disso? Com todo o respeito aos conselheiros, mas um clube tem que ser SAF, tem que ter capital aberto para quem quiser realmente investir, invista e tem uma gestão empresarial. Eu acho que esse é um dos caminhos para o futebol brasileiro não cair em decadência como já está. O primeiro caminho é criar a Liga para trazer todo o dinheiro que a Liga arrecadava para os clubes, não parar no pedágio CBF, né? Pedágio CBF. É, mas é isso, está aberto no site da CBF, tem lá o plano anual, 30% de tudo que é arrecadado para os clubes fica na gasto administrativo da CBF. E eu falo isso aqui porque eu acompanho, está aberto todo mundo. 30%. Não é segredo. 30%, 300 milhões, ficam para o gasto administrativo da CBF. Aí paga mais outra coisa, o restante vai para os clubes. Então, é... O que sobrar vai para os clubes. A Liga, 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 faturou 3 bilhões e 800 milhões de euros. 98% vai para os clubes, divide-se entre os clubes. E 2% fica gasto administrativo, marketing, comercial, operativo. 2%. 2%. Ah, gente, é outro mundo, não é? Então, é aquilo, é igual o clube. O clube hoje tem eleição lá no SCA. Eu convoco os conselheiros, os conselheiros vão votar na chapa sua, na chapa dele e naquela. Só que eu fiz assim, consegue aí, eu te dou o marketing, eu te dou o comercial, eu te dou a gestão da base. Aí eu começo a fechar... Aí você não entende pelota de futebol, aí você traz seu primo, seu vizinho, seu carro, coloca lá na base, que gasta 22 milhões de reais por ano, e não vende um jogador, porque o cara não entende nada. Ou você tem 17 milhões de seguidores, de torcedores lá, você não consegue fazer um sócio-torcedor que funcione, que entregue uma experiência para o cara que paga o sócio-torcedor. Por quê? Porque lá tem três gatos pingados, não gasta nem 100 mil reais de orçamento no marketing do comercial, e não vai trazer sócio-torcedor nunca. Não vai reverter isso. Aí o gerente de futebol vai contratar um jogador a ganhar um milhão de reais por mês, e não vai jogar e não vai vender uma camisa, e vai sair devendo para o cara. Então, são coisas de extremo amadorismo. Tem coisa no futebol, no Brasil, de time grande, que, cara, a gente está nos anos 80, nem nos anos 70, 80. Sério, cara? É, sério. E eu falo isso aí porque eu estou estudando isso. E quando eu vejo, eu estou começando um time... O SCA não tem dinheiro, não tem nada, tem organização e tem cumprimento de orçamento. Nós identificamos o que a gente quer gastar, a gente planifica, planeja e coloca em prática aquilo que a gente quer. Ah, está começando agora? Tá. Se não tiver um trabalho desse jeito, nós não vamos a lugar nenhum. Né? A longo prazo. A longo prazo. Então, isso aí que eu estou falando, de um time recém-comerçado, que nem torcida tem ainda. Mas o seguinte, imagina... Um, dois, três, quatro, já somos torcedores aqui, meu irmão. Mas você vê a nível nacional... Sim, sim. Hoje, o time que está fazendo mais de vezinho de casa é o Flamengo. O Flamengo está fazendo um trabalho legal, entrou forte na parte do mar. Palmeiras também, não? O Palmeiras está, mas tem a Crefisa, né? Vem um dinheiro lá fixo. O Flamengo fez uma jogada muito legal no marketing e tem faturado uma grana boa, por isso que é um dos clubes mais ricos do Brasil hoje, sem o que já... Pagou tudo o que devia. Então, por quê? Porque o planejamento comercial e de venda foi fantástico. Que bacana. Cara, ó, eu ficaria aqui dez podcasts falando com você sobre administração de seleção brasileira e sobre tudo isso. Mas o nosso tempo é curto e eu preciso falar da sua fundação, cara. Preciso virar a chave desse assunto, tá bom? Bora, vamos lá. Que é um assunto que eu gosto muito, porque, cara... Se eu falo, ninguém vai saber, mas você falando tem voz. E é muito legal saber como você pensa, né? O seu jeito de administrar as coisas, assim, e tudo mais. Não tem como não falar da fundação sem falar um pouco da sua carreira, da sua infância. Lá no interior, na cidade de Itacuaritinga, né? Porque onde fica a fundação hoje foi o lugar ali que você despontou pro campo, pro futebol. Então, vamos falar um pouco da sua infância, cara? Que eu gosto muito das suas histórias, porque você tem um irmão que bateu uma bola, né? É, meu irmão bateu uma bola até hoje. É, ele tava no 8x1? Você levou ele no 8x1? Não, não levei, não. Não levei ele. Vamos reforçar esse time aí pro braço. Vamos reformar lá com o Fernando. Mas o Fernando montou uma cama pra nós. Bom, cara, a fundação é uma missão de vida familiar, né, cara? Em 2002, fui campeão. Senti no coração de fazer alguma coisa pra minha comunidade lá. O bairro da Vila São Sebastião é um bairro que tem 33% da população da cidade. É grande, bairro? É. A cidade é pequena, tem 60 mil, 33% tá lá. E boa parte trabalha na lavoura, né? Laranja. Laranja, pouco de laranja que tem. Cana, cana agora também não tem mais corte. É goiaba, cortar cebola, amendoim. Caramba. E boa parte da população, os pais saíam muito cedo. Foi o que acontecia também quando eu era criança. Meu pai catou laranja durante aí 30 anos. E eu lembro quando eu era criança, 8, 9 anos aí, meu pai saía 5, 6 horas da manhã aí pra ir trabalhar. Eu voltava às 5 da tarde. Graças a Deus... Orgulho, né? Minha mãe ficava comigo e aí eu ficava o dia inteiro no campinho lá, né? E a ideia nossa era realmente retornar pra minha comunidade, né? Pros filhos dos meus amigos que não tiveram a oportunidade de cursar uma informática, né? E também não ficar o tempo ocioso. Fora da escola, a gente ter uma grade lá de oficinas culturais, esportivas, pra que as crianças realmente pudessem ter a agenda cheia, né? Como no Brasil a gente não tem nem o ensino superior, não é bom. E aí o integral é pior ainda, né? E olha que todas as pastas aí, a educação não tem mais dinheiro. E os caras não conseguem nem... É uma vergonha, né? É uma vergonha, é uma vergonha. Então a gente... Analfabetos funcionais, eu sempre falo isso, o cara lê, mas não interpreta. Então eu, na verdade, senti, né? Porque dependesse do poder público de Itacoaretinga, os meninos iam virar catador de laranja, boia fria. Não que isso não seja digno, né? Não, não seja digno, mas... Você tá abrindo o leque pra ter outras coisas na vida também, né? É isso aí, essa foi a visão da fundação. A gente começou em 2002, aí ficamos lá estudando se a gente ia fazer instituto, associação. Eu falei, não, isso que a gente vai fazer é fundação, porque o que a gente dá não é nosso. O poder público amanhã, se eu não aguentar tocar, é deles. Eles se viram aqui com o prédio que eu vou construir. Aí a gente tá há 15 anos. 15 anos. Inauguramos em 2005. Fiz a pedra fundamental em 2005, 2006. A gente inaugurou o espaço que a gente tem aqui, a sede lá em Itacoaretinga. São quantos metros quadrados ali? São 13 mil metros de terreno e temos 3.500 metros de construção. Cara, que muito grande. São 10 salas de oficinas culturais, tem um campo, uma quadra, uma quadra de futebol. Que a gente construiu o complexo. A gente tá falando, as pessoas estão vendo aí em casa, porque tá passando as fotos aí. A gente tem agora um complexo que eu isolei pra arrecadar fundos pra manter o projeto. Então, a partir das 5 horas da tarde, a gente tem 3 campos de society. Fazemos locação, tem o bar lá também, que a gente foi em lanche, as bebidas. E tem a quadra de futebol e tênis, beat tênis, essas coisas. Muito bom. Tá na onda agora, né? Tá na onda. Então, a partir das 5 da tarde, a gente abre pro público. Tem locação, torneio, essas coisas. Que bacana, cara. Tchau, tchau.